de todo o estado do Paraná. E o ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Califilho teve sua pena reduzida para 7 anos, 4 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto. Essa sentença foi decidida ontem pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Califilho foi condenado por júri popular em fevereiro do ano passado por duplo homicídio com dólar eventual a 9 anos e 4 meses de prisão pelas mortes de Gilmar Rafael Souzi Ared e também de Carlos Murilo de Almeida em um acidente de trânsito em 2009. O Departamento Penitenciário do Paraná informou que devido ao número de presos à espera por vagas no regime semiaberto ser maior do que as vagas disponíveis, o ex-deputado deve cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica. Temos imagens de Curitiba, agora a temperatura é de 26 graus, a máxima ainda será de 29. Imagens da João Galberto nesse exato momento, onde o trânsito nesse ponto também é considerado tranquilo. E vamos a Guilherme Pugli, também a Via Rápida. Quem vem lá da região do bairro Portão em direção ao centro da cidade, o Fluxo Sem Problemas agora no início da tarde desta sexta-feira. E a pedido dos vereadores de Curitiba, já começaram as obras de revitalização na Praça Eufrásio Correia. A praça que já foi um exemplo, mas hoje ela é conhecida por pontos de drogas. A reportagem você acompanha aqui no Banho de Cidade. Ao lado da Câmara de Vereadores, a equipe da Prefeitura já trabalha na revitalização de uma das praças mais antigas da cidade, datada de 1800. Uma das ideias do projeto é justamente resgatar as características originais do espaço. Ela está sendo revitalizada dentro dos trabalhos do programa Rosto da Cidade, que busca resgatar a cidade em sua história, em seu trabalho de beleza e embelezamento do patrimônio. Aqui que chegaram todos os imigrantes, que chegaram as famílias que formaram a cidade de Curitiba. Aqui nós temos uma praça que é a praça mais original da cidade de Curitiba. A praça que não sofreu nenhuma intervenção. É a praça original. A escuridão do local que estava tomado pelo mato, o abandono e o descaso já chamavam a atenção há algum tempo. As obras tiveram início na última terça-feira e devem ser finalizadas ainda em fevereiro. Além das obras, a ideia dos vereadores é ocupar a praça com eventos e feiras ao longo do ano. Com alguma feira, com alguma gastronomia, que a gente possa usar mais, pelo menos nos finais de semana, essa região. A revitalização também é boa para o setor hoteleiro, que visa o aumento do público depois das obras. Nós achamos que esta região e esta praça, ela é subutilizada pela população, em função de uma série de problemas. Problema de segurança, problema de revitalização mesmo da praça, da iluminação, que agora a Prefeitura de Curitiba, com essa nova poda, deu uma clareada na praça, vai fazer uma iluminação diferenciada. Hoje quem conhece a praça sabe bem do que eu estou falando, não dá para passar ali. É o consumo intenso de usuários de drogas, de traficantes, e eles assaltam ali, levam celulares, levam cadeiras. E o que a gente precisa saber também, o projeto é legal, é bacana, mas que também possa ser levado para outras praças aqui da cidade de Curitiba. Olha, o motorista que atropelou seis ciclistas ontem, vocês estão lembrados disso? Logo cedo na BR-277, na região de São José dos Pinhais, ele se apresentou hoje pela manhã à polícia. José Edson Firmino Francisco Júnior, ele tem 32 anos, ele estava dirigindo sem habilitação. Na delegacia, o motorista disse que fugiu do local por medo de sofrer represálias. Se apresentou, o trabalho fica agora por conta da Polícia Civil de São José dos Pinhais. Tivemos um comboio envolvendo pelo menos um grupo de ciclistas. Na BR-277 é comum encontrar esses ciclistas hoje, pelo menos fazendo esse trajeto, aqui do Jardim Botânico em direção até a Praça de Pedágio, quando esse motorista acabou ali pelo menos atingindo esse grupo. Graças a Deus, nada de mais grave, diferente do que aconteceu ao longo de 2018, onde pelo menos 30 ciclistas perderam a vida nas estradas em rodovias federais que cortam aqui o estado do Paraná. Esperamos que a polícia também possa dar uma resposta. Olha, Curitiba vai ampliar sua rede de ciclovias. A proposta da Prefeitura para a primeira etapa do plano é ampliar em quase 14% a estrutura cicloviária da cidade. Eu estive acompanhando de perto como vai funcionar esse projeto. A bicicleta é um dos exemplos mais populares de transporte alternativo e também sustentável e saudável. Para o Felipe, atualmente é uma companhia inseparável. Quando vou ao trabalho e também para deslocamentos para lazer. A bicicleta é o meu principal meio de transporte e uso quase todos os dias da semana. A prática que vem se tornando mais comum é mais barata, ou até por uma questão ideológica, porque elas não agridem o meio ambiente e não causam tantos transtornos quanto os carros. Curitiba tem hoje 208 quilômetros de estrutura cicloviária e deverá ter o espaço ampliado em mais 28 quilômetros até o final do ano. Até 2025, a Prefeitura de Curitiba quer dobrar a malha de vias destinadas a deslocamento com bicicletas, chegando assim a uma estrutura cicloviária de 408 quilômetros. Para o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, as novas estruturas cicloviárias têm como prioridade a intermodalidade, de forma a favorecer a integração da bicicleta, a rede de transporte público e aos demais modais. E com a meta estabelecida no plano de estrutura cicloviária, nós projetamos para 8,5%. Então, esse investimento é significativo dentro dessa questão de fazer a conexão da rede existente com os grandes usuários e com o sistema de transporte coletivo de Curitiba. As novas instalações previstas estarão no traçado de ciclofaixas junto ao eixo centro-oeste de transporte, ligando o centro até o campo comprido, da Praça do Japão à Fazendinha pelo eixo da República Argentina, além do trecho da linha Verde Norte, desde as proximidades da Avenida Vitor Ferreira do Amaral até a Estação Atuba, estabelecendo uma estrutura cicloviária lógica em função dos deslocamentos e da disponibilidade da rede integrada de transporte, promovendo o máximo de conexões possíveis também com os terminais. Uma conexão de ciclofaixas e ciclovias com intercampos da Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná tem campos aqui no Ajuvevê, ali inclusive na frente do IPUC, e tem a de florestas, e nós vamos integrar esses campos e o terminal com estrutura cicloviária para propiciar mais conforto, segurança e incentivar os alunos a usarem o modal bicicleta ou em todo ou em parte do seu transporte até o seu local de trabalho. Se a ciclovia não for adequada, eles não vão usar, nós não vamos usar. Então o ciclista vai usar outra alternativa, ou vai pela via dos carros ou vai pela canaleta. Então a Prefeitura precisa fazer um projeto adequado, que o ciclista se sinta confortável e seguro. Assim vai ser usado. Deixa eu mudar de assunto. A Polícia Federal realizou hoje a incineração de quase 3 toneladas de drogas apreendidas em Curitiba e Paranaguá. A incineração ocorreu em dois locais na região metropolitana de Curitiba, que conta com fornos de grande porte adequados para esse tipo de operação. Foram incinerados 2.870 quilos de cocaína e 42 quilos de rachixe. Tudo aquilo que é apreendido em delegacias, encaminhados, pelo menos esses produtos para a delegacia, essas drogas, aí a gente tem a queima que acontece na região metropolitana. Depois do intervalo, você vai ver mais dois casos de febre amarela confirmados no Paraná e também mais imagens de Curitiba e também do litoral do Paraná. Com temperatura máxima chegando aí na casa dos 28, 29 graus. Temos agora imagens ao vivo do litoral. A máxima para hoje será de 30 e a temperatura deve subir ainda mais para este sábado e também para este domingo o céu chamado céu de brigadeiro com poucas nuvens na região do litoral. Daqui a pouco tem muito mais. Muito bem, estamos de volta. A temperatura em Curitiba é de 26 graus. A máxima para hoje será de 29. Temos imagens ao vivo da Avenida das Torres. O trânsito é tranquilo em direção ao centro e também quem sai ali do centro em direção a São José dos Pinhais. Temos também outro ponto rápido da região do bairro Portão, a Itacolomia rápida do bairro Portão também, sem qualquer problema com o fluxo de veículos nesta sexta-feira. E mais dois casos de febre amarela foram confirmados aqui no estado do Paraná, no boletim que foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ambos os casos são em Adrianópolis, aqui na divisa com o estado de São Paulo, onde há um surto da doença desde o ano passado. A recomendação é para que toda a população do Paraná entre, mais uma vez, para se vacinar nas unidades de saúde. Nove meses e 59 anos de idade. O alerta vale para quem nunca foi imunizado, porque a vacina tem validade permanente. O plano de segurança de barragens do Paraná está sendo desenvolvido. O projeto começou na Assembleia Legislativa e está sendo, claro, num trabalho conjunto com engenheiros e especialistas convidados. A Mariana Braga traz mais informações. O novo plano deve surgir para trazer mais modernidade e segurança nos processos de fiscalização do estado. O projeto pode se tornar referência no país com foco em todos os tipos de barragens, inclusive nas que se encontram em pequenas propriedades particulares. Essa é, aliás, uma das principais preocupações do grupo de criação do plano. As barragens artesanais não têm nenhum controle ou vigilância dos órgãos responsáveis. O que mais nos chamou a atenção é que nós temos diversas barragens no Paraná que não são conhecidas e que a legislação nacional, que deveria ter sido modernizada desde que aconteceu o primeiro desastre da Samarco em Mariana, não foi modernizada. Tivemos no Congresso uma dificuldade com a bancada das mineradoras. Então a gente busca um modelo. O Paraná sirva de exemplo com uma legislação moderna, melhor que a legislação nacional, trazendo segurança e, quem sabe, se a gente conseguir aprovar aqui no Paraná algo mais técnico, mais moderno e mais eficaz, a gente sirva de exemplo para o Brasil. O deputado que teve a iniciativa de fazer esse plano já se reuniu com engenheiros da Itaipu para dar início ao desenvolvimento das regras de segurança. O primeiro passo é fazer um levantamento de quantas barragens realmente existem no Estado. Até agora, as que representam grande perigo são 11. O deputado também já encaminhou um pedido de apresentação de um relatório com dados básicos e quantitativos das barragens aos prefeitos dos 399 municípios do Estado. E é importante que isso aconteça. Gente, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua participação.